Oi, oi meus amores, tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal, vou fazer, vou gravar pra vocês a minha rotina da noite. Agora são 6 horas e eu tô aqui mexendo no tico-teco, né, no tiktok. E eu vou ficar mais um tempinho aqui e daí depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazer, tá? Eu nunca fiz, eu acho, minha rotina da noite. Mas enfim, espero muito que vocês gostem, então já deixem like, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo com os amigos pra gente crescer aqui no YouTube, tá bom? É o meu sonho, tipo, eu quero muito viver disso, sabe? Só que é bem difícil, quem tem canal sabe. Então vamos te ajudar, deixa seu canal aí embaixo que eu vou me inscrever e você se inscreve no meu, beleza? Então é isso, vou ficar aqui dando uma olhadinha no tico-teco e daqui a pouco eu volto pra mostrar o que eu vou fazer mais. Ai, gente, agora já são 6 e alguma coisa, 6 e 40 e pouco, ou 7 horas, não sei. E eu tô com preguiça. Eu sou com muita fome, eu queria comer pizza. Só que eu não tenho dinheiro para gastar com pizza. Então tô um pouco chateada. Mas vamos lá ver, né, o que que tem pra comer aqui em casa. Gente, decidi o que eu vou comer. Acho que eu já ensinei esse macarrão no canal, né? É, a gente tá fazendo o macarrão que eu ensinei aqui no canal. Só assistir, tá? Pausa esse vídeo, vai lá assistir, depois você volta nesse. E tô fazendo chips de batata doce. Tô tentando fazer, né? Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui, ó. A batata doce. E aqui estamos fritando bacon que tá voando em todo lugar. Olha, gente, o macarrãozinho ficou assim. As batatas doces chips. Tá muito gostoso. E minha mãe treinando violino. Gente, já jantei, tava uma delícia. Agora estou tomando um caldo de cana. Parece água suja, né? Caldo de cana tá gostoso. Faz tanto tempo que eu não tomo. Eu tomava quando eu ia pra escola lá. Daí eu comprava um pastel, tomava um caldo de cana. Gente, já estou de barriga cheia. Então agora eu vou tomar um banhozinho. E acho que eu vou fazer um skincare. Vou mostrar pra vocês tudo. E a minha mãe segue treinando violino, gente, no fundo. Gente, eu uso esse sabonete, ó, pra lavar o meu rosto. E vou fazer uma esfoliação com esse esfoliante aqui, tá? E é isso. Vou tomar o meu banho e já volto pra mostrar pra vocês o skincare. Ah, gente. Eu esqueci de mostrar pra vocês que eu passo este óleo aqui no corpo, ó. Ele é muito bom pra estria, né? Pra sumir estria. E passo o sabonete protex nos meus piercings. Bom, gente, já tomei meu banho, já coloquei meu pijama. E agora eu vou fazer um skincare, tá? Já lavei o meu pierce também. Vou usar esse tônico aqui, ó. Tá? Bom, como vocês viram, eu limpei com sabão, né? E esfoliei. Então agora eu passo o tônico. E eu tô com muita espinha, gente, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Por isso que eu tô tentando cuidar mais da minha pele, sabe? Eu nunca tive espinha. Nunca. Mas agora que eu parei de tomar o remédio, eu estou cheia de espinha. Ó, saiu limpinho porque eu acabei de lavar no banho. Aí espera secar, né? Tem que esperar o produto agir. Ai, gente, acho que tem alguma coisa no meu pulso. Tá doendo. A gente já tá numa intimidade tão grande que eu apareço assim, gente. Olha que horror que eu tô. A autoestima hoje não tá muito boa. Bom, agora eu vou aplicar um creme no meu rosto porque é muito importante usar creme. Por mais que sua pele seja oleosa, usa creme, tá? Eu vou usar esse aqui da Nivea. Beleza? Gosto, gostei muito desse creme. E eu quero experimentar outros da Nivea também. Mas esse aqui é muito bom. Ele não deixa aquela pele carregada, sabe? E ao mesmo tempo que ele deixa bem leve, ele hidrata. Então, eu amo. Tô com saudade. Hoje, gente, hoje eu arrumei o meu quarto inteiro. Passei pano. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo de faxina aqui porque eu sei que bastante gente gosta. Então, deixa aí nos comentários. E eu tô querendo fazer um vídeo organizando meu guarda-roupa. Tá? Aí eu vou filmar pra vocês também porque eu, pelo menos, gosto de ver, sabe? Ai, gente, eu bati minha cabeça esses dias. Ai, eu relo. Tá doendo muito. Enfim, olha, é isso. Agora eu deixo o creme secar, né? Absorver na minha pele. E agora eu vou lá assistir uns vídeos no YouTube. Algumas coisas que eu gosto de assistir. Bom, gente, agora eu vou arrumar ou desarrumar a minha cama, né? Pra eu poder ver. Vocês dormem com vários travesseiros assim também? Ou só com... Ai, eu gosto de puxar essa cortina aqui. Prontinho, prontinho pra eu deitar e esperar o BBB. Bom, gente, agora estou aqui assistindo os vídeos da Pâmela. Deixa eu dar uma pausinha, né? E vou comer o chocolatinho agora, que eu mereço, né? Gente, tá varmelhinho aqui, ó, porque eu espremi uns cravos. E agora... Vou beber um copinho de água. Bebam água, viu, galera? Faz bem. E eu vou comer um pedacinho de bolo que eu fiz. Um bolo fitness. Muito bom. Gente, agora eu vou escolar os meus dentes, né? Porque é muito importante encerrar o dente. E daqui a pouco eu vou assistir o BBB. Que eu tô com um pouquinho de essa brincadeira. Mas é legal assistir. Ai, eu gosto. Mil milhão de anos depois... Ignora aqui o vermelho, tá? Porque você diz que é porque eu tirei cravo. Bom, gente, já são meia-noite e doze. E eu tava assistindo as coisas. Eu assisti BBB, né? Terminei. Agora eu tô assistindo um negócio que é tipo, largados de pelado, sabe? Mas eu acho que é brasileiro, não sei. Mas enfim, eu vou ficar assistindo isso até eu pegar no sono. Já tô com muito sono. Então acho que provavelmente eu durmo. E essa foi a minha rotina da noite, gente. Eu não faço muita coisa. Mas eu queria botar pra vocês. Porque eu gosto de compartilhar com vocês no dia a dia, sabe? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse no início do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve aí no canal. Me segue nas redes sociais. E é isso. Não sei que horas você tá assistindo esse vídeo. Mas aqui é noite. Então, boa noite. Amo muito vocês. E tchau, tchau.